Da terra, fruto do trabalho do homem e neste caso da mulher, Cezaltina, de seu nome, um dos rostos mais carismáticos da nossa terra. Uma mulher que nasceu há 62 anos e que vive dedicada à agricultura e à vida dos produtos que daí brotam, desde sempre. Com alvorada cedo, parte pelas 6h30 da sua casa para o mercado municipal e já com a carrinha cheia de produtos hortícolas preparados para a sua banca. Sábado, essa enorme casa cheia. Aqui afluem os muitos clientes. Dele sabe os seus nomes, mas não se limita apenas a uma conversa de cortesia e à simples troca comercial. Sabe as suas histórias de vida? Pergunta pelos lá de casa. A agitação é mais do que muita e os produtos vão sendo repostos pelo Sr. Florimundo, seu esposo e seu braço direito. Mas não há trabalho que a assuste. A Dona Cezaltina tem técnicas inigualáveis na arte da venda dos seus verdes e não só. Primeiro, temos a sua fiel amiga, a balança de pesos. Os muitos anos dedicados à venda, desde os seus 29, fazem com que só de pegar nos produtos consiga saber os seus pesos e definir os preços. Uma certeza, porém, os clientes nunca saem lesados. É também admirável a sua arte de somar. Espreitando-nos os números no papel que rabisca e ficamos na mesma. Como diz o lidado, quem sabe da tenda é o tendeiro. Diz que as tecnologias a assustam e que se torna fácil fazer contas, porque o faz desde gaiata. E os trocos fazem-se uma velocidade estonteante do hábito que se aguçou com o passar dos tempos. A verdade é que cor e sabor não faltam neste lugar. Tanta coisa sobressai aos nossos olhos, a começar pelas leguminosas. Temos também as ervilhas, tão lindas que estão. Do outro lado, há quem prefira as azeitonas para acompanhar os petiscos e quem queira deliciar-se com uma bela sopa de abóbora. Um quarto já vai a caminho. Também há lugar para a prova. Vai um pedacinho de uma ceia? Claro que são das boas. Difícil é escolher o que se quer levar para os cozinhados. No verão diz-nos durante o seu intervalo para o lanche, curto, mas do qual não dispensa, que saem bem os pepinos e os pimentos, bem como os tomates para acompanhar as belas das saladas. Na verdade, a fruta da época sai durante todo o ano. No fim, ainda se leva um mimo para casa, um molho de temperos, feito de coentros e salsa. Ele há coisa melhor do que ser de cá, E agora por isso? E se fôssemos ver de onde chegam os produtos que se vendem nesta banca? Acompanhámos a dona Cisaltina numa tarde de ofício. Quando sai do mercado, dedica aos seus fins de tarde, à sua horta e à que pertence ao seu irmão, localizada na zona da afeiteira. À sua boeia, inspecionámos o lugar e testemunhámos a sua rotina. Quer fosse a apanhar os produtos que por ali estavam, quer fosse logo a dar o seu tratamento para os embelezar para a venda. Nada nos escapou. A rega fazia-se e sentíamos em plena comunhão com a natureza, com esta terra tão nossa. A sua simpatia e os laços que criou com todos fazem da sua vida um percurso completo. Não se via a fazer mais nada que não isto. Ainda bem que assim é. Os vendas novense agradecem. É que da horta à mesa interessa que tudo esteja nos trinques. Os alentexanos são exigentes. É ou não é? O que é 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 Tchau, tchau.